A tela que eu tirei ontem aí da baliza, lembras-te? Não me falas disso. Se podes jogar as mais caricatas do jogo que eu já vejo. Larga. Ah, é para outra vez! Ai, eu não acordei. Aí tens uma bola primeiro do que todo, velho. Ele vai tocar ali. Não, não. Tu fazes, mas eu toco primeiro na bola e tu tocas a seguir. Sonecas. Está tudo agora, velho.